Fala galera, bom dia, mais um dia, mais um vlog, obrigado a todo mundo que tá acompanhando, inclusive recomendo, peço que vocês divulguem pras pessoas lá, porque por enquanto eu não comecei o podcast, né então eu não tô divulgando tanto vlog, eu quero fazer alguns pra pegar o ritmo e aí eu divulgo tal, e aí vem mais gente, mas por enquanto vocês são exclusivos, né essas pessoas que mais estão acompanhando, me acompanhando, e eu não tenho divulgado muito então, porra, obrigado você, realmente por algum motivo gosta de mim, tá hoje eu vou pra praia, porque, sim, porque eu quero, porque vai demorar um tempo pra chegar o resto das coisas que eu preciso pra montar o estúdio, e até lá, meio que a melhor coisa que eu posso fazer é me divertir, conhecer a cidade e fazer um vlog pra vocês, né então é isso, basicamente, essa roupa aqui, finalmente lavei, não pude secar na secadora porque, bom, eu não consegui terminar de instalar, mas já coloquei aqui tudo meio secando pra fora da máquina, a máquina tá funcionando maravilhosamente bem, né então, por enquanto tá tudo certo, vou pegar o carro e vou pra praia infelizmente, galera, o lugar onde eu moro, não é tão perto assim da praia, viu, é uns 40 minutos quer dizer, tem praia 30 minutos, né, mas a praia que eu quero ir, tá uns 40 minutos de distância não é muita coisa, né, dá pra ir de boa, mas... é, se o senhor pensar aí de volta, né, dá uma hora e meia aí, né, uma hora e meia mais ou menos é um tempinho, né, de locomoção só pra ir pra praia mas acho que vale a pena, assim, não é que nem em São Paulo se bem que em São Paulo é uma hora e meia pra chegar na praia, né, pra chegar em Santos dependendo do trânsito, umas duas horas pensando assim, 40 minutos não parece tanta coisa assim tô até com meus shorts de praia aqui, né, pra poder entrar na água dizem, eu tava lendo uma notícia que tava tendo uma onda de calor aqui na Flórida que a água da praia, ela tava parecendo uma banheira de hidromassagem, assim aquelas banheiras quentes, umas termais, entendeu, a água tava muito quente espero que a água esteja quente hoje, porque eu gosto de água quente, né se bem que aqui é tão quente, velho, todo dia é quente, todo dia faz sol quer dizer, chove bastante também, mas muitas vezes faz sol né, então, bom, vamos ver se a praia é legal, chegando lá eu mostro mais coisa é aí, cheguei, vamos ver se essa praia é boa ou não pelo menos foi bem fácil de parar o carro aqui espero que tenha água de coco pra comprar em algum lugar eu fui buscar, sim, trazer minha toalha, velho mas é tão quente aqui, que eu acho que mesmo sem a toalha basta eu ficar um pouco no sol que já seca tudo e se molhar o carro também, dane-se eu só preciso descobrir como que chega na praia, né, porque eu não sei ainda uma trilha e aí galera, chegamos, praia deve ter como alugar coisa aqui, não sei vamos ver se a água é quente ou não tem uma zona legal aqui, viu, o mar não é tão tranquilo assim não ai, 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 foi bom morar perto da praia nunca morei perto da praia, primeira vez na minha vida que eu moro perto da praia só que eu não vou poder chegar com essa GoPro ela é a prova d'água, mas como eu tô usando um kit de criador com microfone, luz e tudo mais ela não é tão a prova d'água assim, né então não dá pra eu entrar na água e mergulhar, mostrar coisa pra vocês vamos ver, será que a água é gelada? a água é quente? olha olha nem gelada nem quente, viu também não tá morna não mas também não tá fria não tá gostosa essa temperatura, não é real tá bem boa eu acho que eu vou deixar essa câmera no carro e vou curtir um pouco, velho vou entrar na água e curtir um pouco tá molhando tudo meu chinelo aqui ah, meu Deus vou cair mano acabei de voltar dei um mergulho a água é quentinha, cara quentinha mas eu percebi uma parada próxima vez que eu voltar aqui na praia eu vou vir preparado porque eu precisava de, né um lugar pra sentar um guarda-sol uma cadeira de praia sabe um tapetinho pra poder colocar as coisas e dar um mergulho né porque aqui é bem tranquilo mas eu não tinha onde deixar as minhas coisas aí ficava difícil de eu dar um mergulho, né mas deu pra curtir eu andei, dei uma volta na praia praia linda eu acho que eu vi um tubarão o que me fez ficar meio receoso de entrar mas não parecia ser um tubarão muito grande não parecia ser um pequenininho e eu só vi só sabe aquelas barbatanas deles lá atrás nas costas não vi tudo eu vou voltar pra casa agora já curti o que eu tinha que curtir porque sem lugar pra sentar e ficar de boa fica chato, né ficar andando de lá pra cá na praia mas é isso então uma praia bem boa aqui, viu eu tô sentindo que eu vou vir aqui muitas vezes bem fácil de conseguir vaga não é muito lotado bem tranquilo a água é quentinha só não tem muito lugar pra comer aqui, né na praia não é igual no Brasil que tem quiosque pra caralho e gente vendendo água e água de coco, né deu até vontade de abrir uma empresa aqui só pra, sei lá fazer uns quiosquezinhos aqui na praia mas não deve poder, né por isso que não fazem não entendo muito bem mas agora eu vou vou pra casa descansar tomar um banho que minha cueca tá cheia de areia e é isso valeu cheguei da praia na verdade já passou um dia dois dias eu acho que eu fui na praia mas pra vocês eu parecia que eu acabei de chegar a verdade é que eu tenho ficado aqui e não tenho feito muita coisa a não ser twittar voltei pro twitter arroba monarque banido e mandei o Alexandre Moraes tomar no cu adorei muito bom estar nos Estados Unidos nesse sentido, cara e bom dando atualizações instalei aqui, ó chegou o novo tubo tá instalado a máquina de secar deve funcionar vou pegar essas roupas aqui guardar eu comprei um monte de cabide eu vou colocar nos cabides e colocar nesse armário esse é o meu quarto agora mudei pra cá aí tem um armário aqui eu vou colocar os cabides seguinte eu queria conversar com vocês um assunto que é sobre essa guerra que tá rolando entre Hamas e Israel e tudo mais eu tenho muita gente vendo gente defendendo Israel a todo custo e criticando as pessoas que criticam Israel falando que eles são nazistas por estarem criticando Israel entendeu é claro que tem muita gente que é realmente antissemita principalmente na esquerda e eu vi muita muito antissemitismo na esquerda no Twitter de gente colocando a culpa nos judeus por o que tá acontecendo né e isso é muito errado tá eu queria falar isso porque bom os judeus não necessariamente apoiam Israel apesar de Israel ser um estado judaico né tem muito judeu que não apoia Israel tá e Israel infelizmente acabou de bombardear um hospital em Gaza matando mais de 500 pessoas então essa guerra vai ser muito feia tá e vai ser um massacre nos palestinos porque Israel é muito mais forte do que os palestinos né eles não tem como se defender e e cara não tem mocinho Israel não é o mocinho dessa história entendeu eu sei que pra mim é é é eu tenho que tomar cuidado em falar sobre essas coisas porque eu já tive muitos problemas com a comunidade judaica né mas cara tipo o Glenn Greenwald que é um cara que me ajudou muito e é judeu e americano também ele é totalmente contra o que Israel tá fazendo na Palestina e eu acho que todo mundo que tem um pouco de coração e cérebro vai entender que você não vai derrotar o Hamas matando o civil palestino bombardeando o hospital né e é isso que tá acontecendo então eu queria deixar claro aí pro meu público que assiste pra entender que este mundo é complexo e nem é não é preto e branco entendeu não é só porque Israel é Israel que eles estão certos né então vão com calma aí antes de apoiar as brutalidades que estão acontecendo tá isso não quer dizer que o Hamas não tenha que ser destruído e que não seja um grupo terrorista também o que eles fizeram lá matando as pessoas na festa e bombardeando Israel totalmente errado totalmente contra mas a solução não é matar civis palestinos né e infelizmente é o que tá acontecendo como eu não tô saindo muito de casa eu resolvi gravar essa opinião aqui pra ter conteúdo pra esse vídeo pra eu postar e é isso acompanhem essa guerra e não tomem lados você não precisa ter um lado você não precisa torcer pra ninguém numa guerra não tem mocinhos e vilões cara é só tragédia se você quiser torcer pra algo torça pela paz torça pra que haja um cessar fogo e que as coisas possam ser resolvidas diplomaticamente porque do jeito que estão indo vai muita gente inocente morrer tá isso não é não é nada bom bom vou ficar por aqui nesse vídeo obrigado a todo mundo que acompanhou é nóis até a próxima e aí